O único risco que os Estados Unidos correm de verdade como potência é uma ruptura interna. O problema só pode vir de dentro. Tem gente falando, sim, em guerra civil. Ruptura política, ideológica, polarizada. Isso é muito perigoso, muito sério. Eu trago como maior fator pra isso as redes sociais. Principalmente a partir de 2013. Hoje, com rede social, todo mundo consegue colocar o seu discurso. Por mais heterodoxo que seja, se vai achar pessoas que vão concordar com aquilo. Há um ponto de começar a discordar um grupo do outro. E como aquela pessoa vai começar a seguir só quem tem o mesmo discurso dela, se fecha numa bolha e daqui a pouco uma bolha não fala com a outra. Uma sociedade é composta de três elementos. Capital social, que é a capacidade da sociedade confiar um no outro. As instituições e as histórias em comum. As redes sociais, a partir de 2013, quando os algoritmos se transformam, conseguiram abalar exatamente esses três pilares da sociedade americana. Isso tá respingando pro mundo inteiro.